O processo de revitalização da fonte, ele se deu em um processo licitatório para o projeto. E, através do menor preço, eu ganhei. O meu conceito primeiro, primordial na minha proposta, foi manter a originalidade do projeto. Ou seja, a fonte como ela está, revitalizar ela. Eu, como engenheiro, como pessoa, acho que eu não tenho direito de chegar e destruir esse patrimônio. Porque quantas e quantas pessoas já não cresceram, não tiveram a sua experiência na infância, visualizando essa fonte funcionando. Então, eu não tenho esse direito. Então, vamos fazer o melhor dentro daquilo que eu tenho. O que é? O projeto arquitetônico dela. Então, trabalhando com novos equipamentos, a pintura, florescer o entorno da fonte, de diminuir essa grade aqui, que eu acho que o acesso à população, a visão tem de ser clara, tanto do caimelitano, da caimelitana, para observar o jorrar das águas. Esse jogo de luz, de imagem também, a nitidez deve ser levada em conta. Então, por isso que eu rebaixei. Outra questão também, equipamentos. Os equipamentos que estão na fonte, são da inauguração da fonte, da década de 80, se não me falha a memória, 85. Então, são objetos que já estão obsoletos. Então, retire os rolofotes e vamos trazer equipamentos novos. No entanto, o projeto da fonte, o custo dele, 36%, 34% dele é composto da parte civil, que é a pintura, a impermeabilização do lago, a recolocação, limpeza das pedras. E já 66% corresponde apenas, exclusivamente, à parte de iluminação, som e jatos de água. As bombas estão em bom estado. Elas vão ser revisadas, trocadas aqui, todos os equipamentos que são necessários e retornando elas para cá. A pintura, vamos falar da pintura. A questão da pintura da fonte é o seguinte, foi posto amarelo na base externa dela, representando a riqueza que provém da terra caimelitana. A base do lago inferior e superior, ela é azul, que vai representar a água que circunda o município, que é fonte de renovação e abundância. O verde, os holofotes, ele vai representar as serras e as nossas matas. E o branco, que vai prover os jatos de tinta, esse branco, ele está representando os bananciais de vida na terra, que é o ar. E a junção de todos esses tons representa a nossa bandeira nacional, como nossa pátria mãe gentil, o Brasil. E também eu gostaria de fazer uma fila à população sobre a preservação, a necessidade da preservação do bem público. Vamos conservar, vamos sentar e observar isso aqui. Eu cresci vendo essa fonte, quando eu era pequeno, eu ficava aqui esperando o jato subir para eu sair correndo, porque eu achava muito bonito, muito engraçado, escutava música aqui. Então, isso vai retornar à praça Dona Maria Goulart. E eu solicito, cuidem da fonte, observem, zelem por ela. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me procurar. Eu faço caminhada na praça todo dia, eu estou fazendo caminhada aqui à noite. Estou na rua, estou trabalhando, pode me perguntar, não tem problema. Tenho uma satisfação enorme estar respondendo à população. Porque como se diz, eu fui pago pelo dinheiro da população. Então, nada mais justo e honesto do que eu responder à população sobre os seus questionamentos, seus anseios. E eu também quero levantar um ponto muito importante, agradecimento à Prefeitura, do Carmo do Rio Claro, ao Departamento de Projetos. Quero levar o meu agradecimento sobre todo o processo, eu colocando eles à parte, necessidades, aquilo que eu já não sabia, busquei informações com eles. Então, eles foram muito atentos, muito solícitos comigo. Então, é esse... Vamos finalizar e eu quero agradecer a todos. E acreditem em mim, rezem por mim, rezem pelo projeto. É muito importante isso, a realização desse projeto. Que é o cartão postal de Carmo do Rio Claro. Isso aqui vai ser o cartão postal, vai ser bonito, muito bonito. Realmente, todas as empresas, especialistas em fonte, que eu levei o projeto, eles gostaram, chamaram o projeto de bonito. Então, vamos ser gratos por esse projeto. Vamos lá.